A CIDADE NO BRASIL Estou tentando! Eu ajudo! Ainda não alcanço! Vamos precisar do espora! Vamos lá, pessoal! Vamos procurar o espora! 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 Você disse ao espora que estaríamos aqui, então ele sabe! Às vezes eu me pergunto o que o espora pensa! Pois é, pois é, pois é! Árvore Estrela Mas... mas a canção da Árvore Estrela mudou! Tem alguma coisa nova! As novas canções não estão vindo dessas Árvores Estrela Nada como uma deliciosa Árvore Estrela para começar bem o dia O Mundo Através dos Olhos do Espora Versão Brasileira Herbert Richards Eu estou quase lá! Esquilo! Eu estou quase lá! Vocês estão bem? Tirando o frio, o molhado, a fome e a tristeza, acho que estamos bem obrigada! Eu odeio a época fria! Não tem nada de bom nela! Mas e quanto à água doce dura? Água doce dura? O que é isso, senhor Nariz Bicudo? Ai, que frio! Água doce dura são bolhas doces cobertas por água dura Puxa vida! Eu nunca ouvi falar disso! Não fico surpreso! Água doce dura só pode ser encontrada no primeiro dia da época fria! É hoje! Aí, a gente podia procurar Nem percam tempo Esse negócio de água doce dura é uma bobagem Não, senhor Três Chifres, eu lhe garanto que não é bobagem Ah, é? Se elas existem de verdade, então por que eu não as encontrei? Talvez porque elas sejam difíceis de achar Não tem graça! Árvore doce Água doce Árvore doce Às vezes, acho que o senhor Três Chifres adora discutir Saura! Littlefoot! Esses dois também Que bobagem! Eles estão tão ocupados discutindo que não estão ouvindo a Árvore Estrela cantar Estou ouvindo a nova canção da Comida Verde de novo Se é tão difícil achar água dura, como vamos encontrá-la? Bem, você tem que procurar numa certa montanha além do Vale Encantado Não é uma jornada fácil Isso nunca impediu a gente Mas, para chegar lá, vocês têm que ir até a Árvore de Dois Troncos Árvore de Dois Troncos? Vire à direita na Árvore e vá em direção à montanha direita até chegar à Queda D'Água Queda D'Água? Vá por trás da Queda D'Água e dê a volta na Grande Pedra para o Cânion do Medo Cânion do Medo? E depois, vocês terão que chegar lá no topo Eu? Nem ele mesmo sabe direito onde procurar Parece mesmo difícil de achar É verdade, mas eu já ouvi dizer que é a comida mais deliciosa que existe No começo, ela é gelada e crocante Mas à medida que vai comendo, é suculenta e doce Parece que é a comida mais deliciosa que eu nunca provei Se você gosta desse tipo de coisa Eu nunca vi esse tipo de coisa E você pare de contar mentiras para as crianças Bem, se você não quer acreditar, não acredite Eu acredito, Sr. Nariz Bicudo E eu quero tentar achá-las Se vocês conseguirem me trazer uma água doce e dura Eu darei para vocês a minha parte de árvores doces Se trouxerem uma água doce e dura Eu darei para vocês todas as árvores doces do Vale Encantado Todas elas? Bom, eu quero dizer que... Todas as que eu encontrar Por mim, tudo bem O que está acontecendo? Estão todos prontos? Estamos, vamos Espera aí Para onde? Vamos Já sei o que isso significa Eles já vão para uma aventura Aventura Já vão sim E já vão para uma aventura Só que eu não sei porquê Porque não poder saborear Uma árvore estrela como eu Estão sempre indo e vindo A subir e a descer E seja lá o que eles vão fazer Vai ser perigoso Isso eu já sei Mas mesmo assim Eu sei que vão Já estão indo para uma aventura Isso eu sei muito bem Já sei o que eu vou fazer Vou ter que na aventura ir Também Até o Spore está disposto a procurar a água dura A nova canção da árvore estrela Está cada vez mais alta Olhe, lá está A árvore de dois troncos Não é isso A nova canção da árvore estrela Está vindo de outro lugar Está vindo lá de cima Não podemos ir por aqui Nós vamos por aqui Aí está de novo Nós vamos por aqui, Spora Vamos, vamos Spora, shh Às vezes até mesmo um barulhinho Faz a água dura e o solo tremerem Causando um grande deslizamento Puxa Puxa Vamos ter que passar por trás daquilo ali? Não Vamos achar o caminho contornando a queda d'água Não, Petrúcio O senhor Nariz Bicudo disse que temos que ir por trás da queda d'água Não Discutindo de novo Toda essa névoa E a queda d'água é tão alta que nem ouço nada Espora! Espora! Quer por favor parar de andar por aí? A água estava gelada demais! Mas até mesmo pra um nadador Estava assim, estava assim Não foi tão ruim assim, né gente? Só se não foi pra você Olha! Lá está a grande pedra O Cânion do Medo fica do outro lado Cânion do Medo? Petrúcio, é Cânion do Cheiro Medo, cheiro, que diferença faz? Por que não chamou ele de Cânion do Vento? É aqui! A nova canção da Árvore Estrela Só pode ser por aqui Não, Petrúcio O senhor Nariz Bicudo disse que temos que ir por... Lá! Petrúcio! Olha como o Espora vai Se ele consegue, a gente também consegue A gente só vai saber se tentar É, vamos lá Chegamos ao topo E onde é que está a água doce e dura? Não era pra estar aqui? O senhor Nariz Bicudo disse que é muito difícil de achar Mas vê, a gente não procurou o suficiente É, isso! Ou talvez o meu pai tenha razão e ela não exista De onde está vindo? Que som alto É como se eu estivesse bem em cima dele O senhor Nariz Bicudo não inventaria Ela tem que existir Pessoal! Ela não existe Existe sim Não existe Existe sim Não existe Existe sim Não existe Existe sim Está vindo daqui A nova canção está vindo das frutas cobertas com água dura Ah... 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 Os outros precisam ver isso Ah... 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 Pessoal! Água dura está rachando Não existe Não existe Existe sim! Não existe! Existe sim! Escutem! Colhem a boca! Coloca! Um deslizamento! Calma aí, pessoal! Eu estou indo! O que acontece quando lançamos para uma aventura? Isso sempre acontece quando lançamos para uma aventura! Onde eles estão? Espora, é você? Espora! 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 É! Aí! Não esquece de nós! Hã? Entendeu? Sousaura e Littlefoot estão desse lado. Não tem graça! E então, alguma água torcidura na descida, Littlefoot? Não se afaste, Espora! Mas se o Espora não tivesse se afastado, o deslizamento pegaria ele também. E aí ele não poderia nos salvar! Não, não, não! Eu acho uma pena que o Espora não tenha podido nos salvar da ideia do Littlefoot de achar água doce e dura! Mas eu sei onde ela está! Não existe! Existe sim! Mais uma briga, que novidade Estou certo, estou de verdade Tem alguma coisa especial no ar E eu quero que cheguemos lá Vamos lá, sigam-me Eu sei o que vocês querem ver Acho que o Espora disse Sigam-me Eu não sei quanto a vocês Mas eu vou seguir o Espora Seja lá o que for que o Espora viu, eu acho que vale a pena ver É, é Mas se tiver outro deslizamento Me esperem! É assim que tem que ser Todos nós comendo felizes E não famintos infelizes Vocês encontraram a água doce e dura Eu estou impressionado Nunca teríamos conseguido se não fosse pelo Espora Não, não, não! É verdade! Obrigado, Espora! Pronto! Aqui está Todas as árvores doces Que consegui achar E aquela ali? Petrusso, a gente nem conseguiu pegar Ah é? Olhem só isso! É isso aí, papai! Por que foi que você não pensou nisso? Eu? 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 Acho que eles discutiriam menos se comessem mais Mas é bom que aí sobra mais comida pra mim Sabe, às vezes eu gostaria de ser igualzinho ao Espora Eu também, Rubi! Eu também, Rubi! Eu também, eu também! Tchau! 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 E aí